Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui The Farms Simulator 22 galera e estamos iniciando o nosso episódio 65 galera Aqui da nossa série aqui do mapa Sítio Santo Inácio E moçada temos aí mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês galera Hoje temos aí na aplicação frenética do nosso calcário Continuando né a nossa aplicação do calcário Mas galera o objetivo do episódio de hoje como vocês já puderam ver no título É a gente tá fazendo a nossa maior, a nossa assim ó Mega venda de mel galera porque tem muitos paletes de mel pra tá sendo vendido Então logo assim que a gente terminar de passar o nosso calcário aqui nas nossas lavouras Que a gente começou a passar no episódio de ontem Episódio de ontem a gente também passou a niveladora né a grade né Aqui nos campos então hoje só terminar de passar o calcário Fazer a venda do mel galera e trabalhar um pouco ali com as mimosas Pra que amanhã sim a gente inicie o plantio galera Aí do nosso soja e do nosso milho beleza galera Então vamos que vamos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui Se é a tua primeira vez no canal seja muito bem vindo E vamos que vamos gurizada simbora hein Galera vocês inscritos estão vendo que tem algumas parece que algumas falhas lá embaixo né Pois é não são falhas galera na verdade são A ONU agricultura de precisão acha que não deve jogar calcário ela não joga né Então tem desligamento automático a calcariadeira E nessas partes ali a agricultura de precisão não permitiu que Com que a calcariadeira jogasse o calcário né beleza Então beleza então vamos que vamos Se embora gurizada Tomar um golem de água aqui né gurizada Apesar que não tá tão quente Ultimamente tá um pouquinho friozinho aqui no Rio Grande do Sul galera Fazendo um dia um pouquinho mais fresco tá chovendo Tô gravando pra vocês esse vídeo na segunda-feira Pra vocês terem uma ideia vocês assistiram o vídeo de segunda Ou de terça e de hoje quarta-feira E eu gravei eles todos na segunda-feira gurizada Pois é Uma maratona de gravação na segunda-feira Tô fazendo algumas maratonas agora de gravações durante a semana Pra que chegue o final de semana a gente possa dar aquela descansada Aquela curtida também né Bom mas vamos que vamos moçada simbora passar esse calcário bem rapidão Lembrando a vocês inscritos que a gente não vai fazer uma safra de inverno né A gente vai fazer diretamente uma safra de verão A gente vai fazer uma mega safra de verão Porque o que acontece galera Eu vejo A questão De fazer aí uma safra de verão Uma mega safra de verão Muito topzera Eita não já tive errado aqui Pera aí Fiquei olhando pro lado ali Me perdi na cura A gente fazer uma mega safra de verão galera Vai ser mais produtivo E vai ser mais lucrativa né Uma safra de verão pra nós Do que propriamente Fazer uma safra de inverno No meio dessa safra de verão né Então creio eu que seja melhor A gente fazer a nossa safra de verão Aí bem grande né Essa próxima safra no caso Aí depois a gente volta Plantar trigo Plantar cevada Plantar uma aveia Plantar um milheto né Aí vai ficar top Beleza Beleza Espero que vocês gostem né Ó acho que ali ficou uma falha né Ali creio eu que Ah não galera Aqui só não quis calcário ó Aqui também não quis calcário A calcaredeira tá ligada Como vocês puderam ver Olha lá ó Beleza Então nessa parte ali Não quer calcário a terra Aí a calcaredeira não joga tá Não é falha Essa agorizada Aqui também ó A calcaredeira tá ligada ó Aonde ela achou que deve jogar calcário Ela começou a jogar ó Beleza Aqui também vai ter um pedaço Que ela não vai jogar calcário Galera Essa calcaredeira aí Deixa eu desviar aqui do pós Ó aqui ela já não quis jogar calcário ó Aqui ela vai jogar um pouco Mas bem pouca coisa também ó Beleza A agorizada completou então a aplicação do calcário Fechou o brick Agora só aguardar a calcaredeira Deixa eu atualizar as horas de uso do trator galera Pera aí Esse trator aqui galera Tempo de operação Ele deve tá com umas 8 horas já de uso Esse trator aqui galera Beleza Lembrando a vocês né A gente teve que reabrir o save game né Então Save game aí o trator já tava mais ou menos com umas 3, 4 horas Agora deixa 8 horas ali pro trator Ficar mais ou menos Com O tempo de operação certo né Ai 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 Freio 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 Ai 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 Não pegou freio Passar uma água nesses tratores aqui galera Já que tô com o tempo né Temos com o tempo Até ela vender o mel dá tempo Não vai Ser tão longe assim Pra ir vender o mel também né Era pra tá passando essa água em off aqui Acabei esquecendo Bom Grade lavada Lavar o nosso Valtron BT aqui agora BTzão 150 É Nosso BTzão 150 Aqui é bruto demais né galera Amanhã ele vai pro plantio hein Amanhã ele vai pro plantiozão A Valtratorzão aqui Porque a gente vai ter que passar praticamente No asfalto lá na BR né Os carinhas Vão ver né Os vizinhos vão ver o trator e vão dizer Meu Deus do céu Corria relaxado não lava nenhum trator né Pois é Então vamos lavar né Tratorzão limpo é outro nível Gurizada É mas não sai outra sujeira né Deixa eu ver se agora vai sair toda a sujeira Ué tem uma coisa ali no No paralama né Uma sujeira no paralama não quer sair Eu acho que não sai Tudo bem Deixa eu sair então Lavar o calcariadeiro Guardar a limpa também Lindo demais Isso aí galera Plantadeira Nossa John Gerizona 11.3 aí Bruta demais também Será que faz a volta aqui? Fez Fez a volta e o E fez também a Famosa derrubada do barracão né Ah Ascredo Queria ver se não subia galera Beleza Deixar aqui Vou ir com esse Massa mesmo Vou vender galera Já que eu tô com ele Porque daí amanhã Já que o outro trator vai pro plantio né Aí vou usar esse pra Ele fazer a nossa Mega venda de mel Vocês estavam pedindo Faz uma mega venda de mel Aí eu disse Tem que fazer né Se vocês inscritos estão pedindo Temos que atender o pedido de vocês Beleza Ctrl I Pra gente tá carregando Não Ao contrário Tá descarregando Ah Shift R Não Ah tá B Iniciar galera Ah beleza É no B Bom Fechou moçada Aí ó Sobrou ainda Alguns paletezinhos de mel Pra gente tá aí Carregando já na Próxima Quando a gente chegar né Só preciso tirar a print galera Pra fazer a capa do episódio Pra vocês inscritos né Se não depois eu não tenho nada Se não depois eu não tenho nada Pra colocar de capa Aí fica complicado né Hashtag Hashtag Ah Ah Deixa eu pensar uma hashtag Hashtag Mega venda Beleza moçada Então já deixa Hashtag Hashtag Mega venda Ah 12.349 mil litros De mel A gente tá indo vender Ah bem que poderia ir tudo né Numa carguinha só Nem sei quanto que tá valendo o mel galera Vamos dar uma olhada Quanto que tá valendo o mel O melzinho Deixa eu achar aqui Mel 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 10 mil mel galera Na quitanda da Maria Quitanga Não é quitanda né Quitanda Quitanga Beleza né Quem que fala quitanga Quitanda galera Lá na quitanda da Dona Maria Estamos chegando Dona Maria Vendeu o melzinho Lá pra Dona Maria Dona Maria agora vai Ah Ficar feliz Com o mel O que vai moçada Simbora É ali na frente tá É só a gente ir reto aqui Pra Pra essa estradinha aqui A gente só dobra um pouquinho A direita Já estamos Na quitanda Da Dona Maria Pra fazer A venda do mel né É Dona Maria Da Maria Não Dona Maria É mas é uma senhora Então Dona Maria A senhorita Dona Maria Vamos devagarinho Porque senão a gente Passa direto aqui no asfalto Bate em nós A pincha o mel longe Você foi o mel daí né Esperar os carrinhos passarem galera Isso aí tio Parou aí mesmo né Pare aí Porque senão Vocês estão lascados É aqui mesmo Tá galera Então já chega aqui Já chega vendendo tudo Olha Galera Então 103 mais 125 128 Nossa 128 mil euros Galera Isso 128 mil euros De mel Eu acho né Foi mais ou menos isso aí O valor que a gente Conseguiu arrecadar Eu acho Que com esse dinheiro Galera Dá quase Pra comprar A colheira nova Quase Mas na verdade A gente vai ter que Começar a safra Galera A próxima Começar né A próxima safra Pra daí sim A gente ter dinheiro Pra comprar a colheira nova Por que galera Porque iniciando a próxima safra A gente consegue Ter um dinheiro A mais né Lembrando que a gente Tem empréstimo Pra pagar Então cada avanço De tempo né Cada avanço De noite Pra amadurecer As culturas Pra próxima safra Provavelmente O dinheiro Vai cair Não lá pela metade Mas vai dar Uma bela Uma bela Caída Nesse valor aí né Entende Mas de boas Gurizada Isso aí É normal Acontecer né Eu acho que eu já vou pegar Aquele outro mel ali Galera Esse restinho ali Eu vou lá vender também Quanto mais dinheiro A gente tiver Na verdade Eu não vou Não na verdade Na verdade Vamos 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 Me deu vontade De vender Vamos fazer dinheiro Hoje O objetivo É fazer grana Beleza Já carregou aqui Tá Beleza Deixa eu vir mais perto Aqui pra carregar Esses outros B aqui também Fechou o break Tá Eis a questão Vamos lá vender galera 3.600 litros de mel Mais 3.600 né Não vai dar tanta grana assim Mas Tudo que der Já é lucro Já que vocês estavam pedindo Tanto um vídeo Fazendo venda de mel Galera Vamos fazer a venda do mel Mais uma carguinha No vídeo Hoje Simbora A gente sobe rampando Essas curvas de nível Lembrando que a gente Abaixou essas curvas de nível De todas as nossas lavouras E vamos ver se Você vai ficar bom As lavouras depois Sem as curvas de nível Provavelmente vai né Galera Foi a celeita Pra colher Pra plantar Pra passar veneno Então tudo vai ficar mais fácil Pra nós aí Sem as curvas de nível Na lavoura E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, mais 37 mil euros, galera, ó. Mais 37 mil, mais 1.616 de recompensa de pontuação ambiental. Bela venda de mel, hein, galera. Nossa, deu muita grana, hein. Caraca. É, às vezes em quando, nem diz aquele, às vezes em quando, galera, dá pra gente pensar em colocar mais colmeias, né. Colocar, tipo, elas no canto do mapa, galera, aí coloca sempre o mesmo lugar pra tá aí no fundo do mel, né. Creio eu que seja desse jeito, que funcione, tu pode colocar quantas tu quiser espalhada pelo mapa, ela vai ser no mesmo lugar, né. Eu acho, pelo menos. E, é claro, a gente poderia colocar mais colmeias, né. Seria bem interessante, galera, mais colmeias, produzir mais mel. Mais e mais mel seria muito interessante, gurizada. É, é claro. Bora guardar aqui atrás de volta o carretão, galera O nosso carreto Pera, 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 pera Não bateu, hein? Fica ligado, bico de luz Não bateu não, hein? Muito motorista seria As credas Beleza, galera, vamos deixar aí mesmo Já vou engatar aqui o tratorzão Nos carretões aqui Que a gente vai usar pra tá levando pra rir Tá plantando amanhã Engatou aqui, depois eu tenho que ver Se eu tenho que colocar mais semente em cima aí do carretão Ou não É, provavelmente tem que largar mais alguns pedacinhos, hein? Mais alguns pedacinhos, não Mais alguns bags, né? Guardar aqui o trator Guardar a sagrada lá atrás, no lugar dela Dá aquela organizada aqui já Beleza, gurizada, aí mesmo Bom, agora vamos dar uma olhada aqui Nas mimosas O que a gente precisa fazer, hein? Deixa eu abrir já aqui as portas do barracão Aqui do curralzinho, né? Beleza Saúde 100%, animais 12%, leite 18 mil litros Palha tá precisando Adubo tem 36 mil litros, galera Ó, dá pra gente começar a passar adubo na lavoura, hein? Deixa eu diminuir aqui um pouco o volume do jogo Por causa que esse trator aqui tem o ronco muito alto, né? Perdão, bati no microfone Então, caso O volume fique muito alto A gente já abaixa antes, né, galera? Pra que não fique tão alto assim Mesmo assim, fica meio alto Esse trator aqui tem o ronco bem É bem barulhento Eu diminui certo o volume do veículo 20 Ah, não creio, galera Que doideira, moçada Tratorizamos e subimos em cima do cabeçalho do carroção Não queria mais ir pra frente o trator Ah, meu pai amado Vou ter que contar, viu? Ah, meu pai amado A dificuldade pro rei a pegar a silagem É gigantesca, né, galera? Vamos fazer um carretão de ração mista total Juntos bem rapidão, galera Aí depois eu finalizo o episódio, fechou? Eu acho que eu tenho que colocar aqui, ó 5 mil litros, galera Mas 5 conchados de ração mista total, hein? 犬 de ração mista total, né? Opa? É, oi oi, oi? Então eu não usoaka, mas ainda não Eu não converso muito, galera, quando eu tô preparando a ração mista total, beleza? Tá, beleza, fechou o brick aqui, chega de silagem, já desengatei a consola lá, fechou o brick. Beleza, galera, agora eu tenho que colocar suplemento natural lá também, né? Que barbaridade, nem tinha lembrado disso. Ah, não, sacanagem. E eu acho que vai ser muito, galera, mas... Tá, um voou fora. Na verdade, todos caíram fora, praticamente, né? Depois eu dou um jeito lá naquilo lago, né? Deixa eu pegar aqui a palha agora. Palha, eu acho que esses aqui... Na verdade, galera, a palha é o que acontece. Os feninhos esses aqui, a gente pega eles com o trator só pra dar uma simulada, mas o certo é pra pegar com a mão cada um, um por um. Na verdade, eu pego com o trator, pra ser sincero com vocês, pra ser mais ligeiro, né? Ah, não, galera, de volta, não. Eu pego eles com o trator pra ir mais ligeiro, galera. Beleza, bora lá. Pega aqui. Carregou, bora comprar um pallet de ração... No caso, de suplemento mineral. Seis mil reais, pensa. Seis mil reais. Beleza, largando o suplemento natural lá também. É suplemento mineral, né, no caso. Tá, beleza. Como é que tá aqui, galera? Precisa palha? Creio que não precisa, mas eu vou pegar mais um. Pegar bem rapidão aqui. Tá, fechou. Deixa eu entrar aqui dentro, galera, e pegar esses de feno que estão aqui no chão. Quer ver que vai dar pra gente pegar eles com a mão, ó. Na verdade, era pra ter dado pra pegar com a mão. Aí, galera, ó. Beleza. Pega com a mão eles, dá uma erguidinha aqui, ó. Só pra eles se sumirem, né? Vai. Deixa eu ver. Foi muito suplemento, galera. Muito suplemento mineral. Então, agora eu tenho que largar feno pra compensar aqui, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Beleza. Não, vou ter que largar mais. Barbaridade, galera. Encheu. Resumindo, não deu ração mista total, hein? Boa, galera. Virou forragem isso aqui. Errei a medida. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos completar isso aqui de volta com feno. É uma loucura, galera. A doideira das grandes, hein? Vamos completar isso aqui com feno bem rapidão. Beleza. Trazer dois por vez e ver se vai dar certo, galera. Tá, aí já completou, galera. Encheu. Joga lá. Beleza. Ração mista total. Completinho. Ração mista total. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vou finalizando por aqui, galera, o episódio de hoje, beleza? Espero que vocês inscritos tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também. E é nóis, galera. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.